Olá Ramon, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui Criando um Naruto, tá? Vou mostrar aqui já Já vamos fazendo aqui um narutinho Eu nunca fui Naruto, é sério, velho Eu nunca fui Naruto Minha vida tá travando um pouquinho, por quê? Porque eu acho que eu tô gravando um vídeo, então eu tô gravando um pouquinho Acho que eu tô Ó, gente, não trava, tá ligado? Já pode ter uma vagada aí Se você já jogando essa parte aqui No comecinho ainda, não deixa o like Deixa o like, por favor, mano Chega a meta de ganhar a placa, tá ligado? Ganhar uma placa aí, muito top Então bora lá Depois pra eu dizer, porque eu não estou começando aqui, tá? Aqui, ó Colocar aqui, ó Vou colocar aqui umas coisas assim Do Naruto Já fizemos já Ó, pensando no Naruto aqui E agora vamos fazer aqui Vou colocar isso aqui agora A gente, a faixa dele, né, mano? Aqui tem a faixa também, né, meu filho? Então eu vou colocar uma faixa dele aqui, ó Deixa a faixa mais maior, né, mano? Preciso deixar uma faixa maior, né, minha Vou colocar uma faixa maior Pausei aqui, gente E agora eu vou até, por quê? Porque eu fiz já a parte do Naruto, tá? Assim que você faz o Naruto, tá ligado? Aí, o Naruto já tá assim Eu não vou colocar o olho, tá? Então eu vou fazer aqui Eita, pergola Eu creio que não ia errada A gente tá Tem aqui, ó Eu vou colocar agora Nossa, e tem uma coisa naranja aqui Então eu vou colocar uma coisa negra aqui Mas se você... Eu nunca vi mais Naruto Só vi o último episódio Eu quase vi o último episódio Só vi uns episódios aí Mas nem se não cheguei Tava muito longe pra eu chegar na última série Eu acho que tem novos episódios E eu tô muito longe pra eu assistir novos episódios agora, né, mano? Acho que foi O último dia O último dia que eu vi é Na área, foi 2021 17 de... Janeiro Eu acho que é isso, gente Ou não, né? Eu não lembro, gente Mas acho que eu já tinha o meu canal Acho que eu fiz isso, né? Ó, porque o meu canal Eu comecei a fazer meus vídeos no meu canal Em 2021 O meu canal foi em 2013 Então eu demorou pra caraca Pra eu colocar os vídeos É por quê? Porque eu não nasci ainda Quer dizer, eu nasci Eu nasci, mas Eu era um pouco pequeno Se não me engano Eu tinha um ano Então como que eu ia fazer Essas coisas Essas coisas assim, tá ligado? Então eu ia ficar um pouco ruim Então a gente vai fazer aqui, ó Tô fazendo aqui Umas coisas Vou fazer um Naruto aqui Naruto Não sei se ele tem essas de bota E eu vou colocar aqui Um sapato Deixar uma laça vermelha aqui, ó Pra minha mãe Combinar Só pra... Só pra deixar um pouco mais parecido Com o sapato do Naruto Minha mãe Vou ser amarrado assim Hoje eu tinha prova E vocês? Hoje você também tinha prova Deixa nos comentários aí Ó, já foi o meu Já foi o Naruto, gente Então esse aqui foi o vídeo, gente O que eu vou colocar o Naruto E eu vou mostrar Umas pessoas que eu fiz também, gente Que você gosta Eu não gostar, tá? Eu ainda não deixo na descrição, tá? Não sei como... Calma aí Calma, 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 calma aí Gente, não deixei ninguém Eu esqueço isso aqui Porque, né? É... Vai ser um pouco difícil, gente Eu deixo na descrição Porque os caras não deixaram ninguém Eu esqueço com esse personagem Eu vou deixar aqui o Naruto Isso aqui também eu fiz Não deixo na descrição Mas em prévio Vou fazer a descrição, tá? Em prévio Ela tá aqui, ó, gente Só fazer agora vocês Querem ver isso aqui, tá? Ó, tem uma coisa aqui Que eu acho que eu tô aqui errado É o... A barriga, mano É uma coisa A cabeça, mano Não sei o que eu fiz com a cabeça Mas também Ó E também não deixei na descrição Eu já fiz Acho que dois dias atrás Ou não Não sei, gente Eu não deixo na descrição Foi... Cadê? Cadê? Tá escrito mod, tá ligado? Só que essa dica Mod, né? Vou procurar mod aqui Sonic Eu já deixei na descrição aqui, ó Mod É isso Eu tenho aqui Do Rainbow Foi assim Primeiro Vou começar com o Roche O Roche O Roche Foi o primeiro, né? Não sei porquê Ele foi Ou ele foi Se não, eu acho que ele foi O quarto, né? Ó, com o segundo agora Blue Naranja Né? Naranja E tem uma aqui, ó Tinha a boca aberta O Tanty Red, ó O Tanty Red, ó O Tanty Red Eu acho que é mais forte Que o... O Tanty não Olha esse Red aqui De Red Normal Aí tem isso E esse aqui Com o vermelho, tá ligado? Mais forte O Green Pra fazer, né? Tá ligado Com a boca aberta Pra fazer na boca Esse aqui foi o vídeo, né, gente? Ó Eu vou até fazer Eu aqui Calma aí Vou me fazer aqui Vou receber É fazer aqui Eu tô gravando, tá? Eu tô gravando Como que você faz, tá? Pra você ver Eu vou fazer assim Porque eu já consigo Você faz assim Vocês Pra você fazer Se você quiser Qual é a tua cor Tipo, você é negro Coloca negro Preto Tipo Se você é negro Você vem aqui, ó Coloca preto Assim, ó Tá vendo? Eu não vou colocar preto não Porque eu não sou negro Olha, eu fiz Tem uma aralinha ali Mano, mas não sei se o aralinha Vai ficar no lugar que eu quero Então eu vou fazer outra aralinha aqui Não consegui Mas ficou maior E também Parecido um pouquinho, né? Tá Esse aqui não vai ser Eu de verdade Eu vai ser, mano Mas eu não sei o que eu faço Você vem Eu vim aqui Eu pego um círculo Ali, tá? Mas eu vim aqui, ó Coloca aqui, ó Se eu Deixa eu olho assim, tá? Não sei se Assim eu faço isso, né? Olha meu olho Meu olho ficou doido, velho Você pode fazer Vou fazer o corpo Cor feliz Olha minha areira, velho Tá tudo bugado Tudo bem Vou fazer o aqui Não vou deixar o doido também Acho que eu vou usar, mano Não Eu não vou fazer isso, não Tchau, falou